Salve galera, eu sou o Macaco Gamer e trago a continuação do detonado de God of War O Atreus tinha pedido pra mim mostrar a casa da tia Opa, já tem inimigo aqui hein Isso aí, me ajuda Eles não são, não são muito fortes, mas eles aparecem nos montes né mano Caramba, que, que, que esse bicho chato meu Tá, beleza, e agora Tem um, ah é um bicho que tem lá dentro Opa, tem, tem um negócio aqui Bom, vamos enfrentar de novo esses bichinhos Eita, que que ele fez? Isso não é problema pra mim, certo? Se a gente vira Grilla, não faz nada drástico, tá? Por que? Ela é minha avó Que? Ela nem sempre foi assim Quando descobriu que o meu pai não ia fazer nada pra mudar o destino dele, ela... mudou Entendi Tá, é um bicho chamado Grilla que na verdade é a avó Da Angry Boda Pô A gente tem que dar um jeito de passar Nível de gadice só sobe né Queria falar na... não mais... Peraí que eu vou dar um jeito nisso aí O que 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 é isso aí? O bagulho é meio, meio esquisito, mano Dá pra ver alguma coisa do outro lado? Olhando Vamos lá Pra onde? Opa, tem outro negócio aí Vamo continuar Opa Eu te ajudo Tem outro meu Nossa, mano O bichão de lá Vai ficar atirando os Paranauêzinho aí Já era, vai me dar life? Eita Nossa, mano do céu Fazer tom Vamo lá Chamar o lobo Pra gente acabar com esse gosturão aqui Vamo ver qual lobo é mais pá Ah, dá licença Agora... Tá maluco? Já era Muitos gigantes viveram aqui Com o tempo Ela teve uma vida inteira antes de eu nascer Mas eu não sei nada sobre isso Sinto muito Eu não sei nada sobre ela Sua mãe deixou o caminho do gigantes Bem antes de eu nascer Que joguinho de adolescente, né, mano? Que joguinho de adolescente Vivendo os dramas do Atreus Atreus Tá, beleza Como é que a gente faz pra invadir a casa da grila? Ali em cima tem outro jeito de entrar Vamo ver como a gente chega lá É, vamo ver Talvez do outro lado tenha como subir Mas não consigo atravessar Pera aí que eu já tô dando um jeito Pera aí que eu já tô dando um jeito Ali, ó, se liga Por favor, né? Tá bom, mina, me ajuda Boa O lugarzinho é meio peculiar, né? Não funciona assim Bom, pelo menos ele tem um ponto, né? Quase Consegui Tá, beleza E agora pra onde? Continua descendo Isso Aqui, ó Acho que tô ouvindo uma criatura No fundo Eu também Mas não ouço a voz Tá, beleza Tem que ir pra onde agora, Angry? Opa Aquilo ali é pra cozinhar os animalzinhos, é isso? E agora? Vamos ver O que a gente pode fazer aqui Beleza Tinha um negócio pra Destruir ali Foi destruído E não mudou Absolutamente nada A gente já não viu esses barris? Ah, tem aqui, ó Se liga Boa Pronto É, isso aí Pronto Pronto Eu não sinto nada É como da outra vez Ela tirou a alma Não tem muito como ajudar Segura O que você... Você não tem um gigante menos preferido Né? Quê? Esquece Esse aqui Não Não pode Sua mãe disse que eu saberia usar isso É, depois E eu acabei de te entregar Eu sei Mas Não vão se esconder pra sempre Né? E não dá pra deixar ela morrer Tem certeza? Não Na verdade Não sei fazer essa parte Tá Vamos juntos? Vekia 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 Vera É isso? Pra onde vai? Deu certo? Eu não sei Aqui Você já vai desistir? Eles são sua responsa... Não é isso Não é Eu só Acho que fico melhor com você Me chama de Atreus Tá bom Cara, não entendi nada Eles ressuscitaram aquela cobra Tipo, o que eles fizeram ali, mano? Eles colocaram a alma do gigante na cobra? Que pra mim também não faz muito sentido É melhor devolver a taça quando for a hora Mas tudo bem Eu acho que lá pra frente tudo vai ser explicado, certo? Uma coisa boa é que ele pediu pra mina chamar ele de Atreus, né, mano? Sinceramente, eu não gosto Muito Do nome Loki Sei lá, o Loki que eu conheço lá é o do Thor e tal Da Marvel, então fica meio esquisito, né? Não, 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 não Se esconde! Já chega de chorar. Você vai se esquecer logo. Não! Mas ela vai matar ele. Não, porque a gente vai impedir. Eu evitei isso por muito tempo. Ela não tá bem. Olha. Você devia me agradecer. Que bem uma alma pode fazer, hein? É só um recipiente de dor. Eu quase te invejo. Tá bom. O Caldeirão. Sem ele as almas são inúteis. Eu distraio ela. Você é Sol do Lobo. Aí a gente quebra o Caldeirão. Certeza? Não. Mas não dá pra ficar aqui. Vai. Mamãe! Eu mandei. Nunca mais voltar. Isso, olha pra mim. Esqueci muitas coisas. E você se recusa a ser uma delas? Não tem que ser assim. Se o Ragnarok tá vindo mesmo, você não prefere encarar ele comigo? Vamos lá, moleque. Vamos soltar o lobo. É o destino da sua mãe, não jovem. É o destino de seu pai se casar com ele. Não, 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 não. Caramba, eu queria dar uma flechada na cara dessa velha, mano. Mas não dá, mano. Infelizmente não dá. Isso mesmo. Fujam! Por aqui. Dá pra voltar pra cozinha dela. Bora, vamos voltar então pra cozinha da velha. Você quer mesmo voltar lá? A gente tem que voltar. Eu tô ouvindo vocês. Beleza, a velha tá desvairada, hein? Dá pra ver ela aqui? Tá, ok. Consegui, eu consigo. Easy peasy. Pra onde foram? Hum? Você devia ter ficado escondida com as suas pinturas, sua menina. Beleza, agora começou uma parte stealth. Como eu vou fazer... Ela vai ficar só ali. E não tem muito movimento aqui não, hein? Eu consigo movimentar a tela, a câmera. O máximo é aqui e o máximo é aqui, ó. Então tá, vamos ver o que ela tá fazendo. Ela olhou pro lado e tal. Eita, mano. Olha que bufetada, velho. E agora? Boa. Eita. E agora? Sai daqui. Toma. Boa, boa. Cala a boca. Ele vai ser um ótimo pai. Você vai esquecer o seu outro completamente. Cala a boca. Tá, beleza. Boa, boa, boa. Tá dando certo, tá dando certo. Quer dizer, tem life pra caramba ainda ela. Menina! Tão foda o pai. Salute. Jump. Aí, boa. Vem cá, vem cá. É isso. É isso. É isso. É isso. Pra que vocês vieram aqui? Tá, entendi. Tá, entendi. Então. Eu tenho que sair do chão. Caramba, mano. Olha esse. Boa, é isso. Boa, é isso. Beleza. Vocês não vão tocar no caldeirão. Boa, boa. Tá tudo sob controle. Caramba, e agora? Ele ficou loucita em mim. Tá, beleza. Eu acho que... Ficando aqui fica mais fácil um pouquinho. Não fica não. Como é que faz pra deixar ela atordoada? Eita. Eita. É isso. É isso. Corre, corre, corre. Ah, não. Isso. Se eu acertar a tela agora, a pedra, ela vai ficar atordoada. Beleza. Mano, a tiazinha tá... Caramba, como é que eu vou lá pra baixo? Como é que eu vou lá pra baixo, mano? Mano, como é que eu vou lá pra baixo? Ah, eu não acredito, velho. Toma, toma. Caramba, que velha chata. Beleza. A velha tá escondendo. Toma. Beleza. Tamo safe, tamo safe, tamo safe. Tamo safe, tamo safe. Se eu acertar a tela agora, a sérvia, ela vai ficar atordoada. Bora, bora correr. Nossa, mano. Olha os ataques dessa velha. Ela tem que tá mais perto que uma vela. Tá, peraí, mano. Não tá dando. Olha a velha. Boa, boa. Boa. Tá, tudo subcontrole aqui. A tensão tá um pouco alta. Nossa, mano, vacilei, hein. Boa, boa. Toma. Beleza. Vamos lá pra cima. Mano, a velha tá escondendo o caldeirão. Boa, boa. Boa. Corre lá, Atreus. É isso. Certo, o que eu faço agora? Tem sangue aqui. Vamos pegar o sangue. Boa, boa, boa. É isso, beleza. Certo, peraí, peraí. Deixa eu destrancar ela aqui. Tá. Vou fazer isso. É isso. É isso. É isso, é isso. É isso, moleque. É isso, moleque. Vamos, vamos, vamos. Dá essa panela pra gente. O que vocês fizeram? Eu salvei você. Eu devia ter te jogado pros lopos assim que te tirei da barriga da sua mãe. Saiam! Saiam! Você acha que fez alguma coisa aqui, netinha? Você não é nada! E nenhuma pessoa vai lembrar de você! Nem mesmo Loki! E você também vai ser um capítulo esquecido na história dele! Ele vai estar ocupado demais chorando pelo pai dele! Se eu te ver de novo, vai desejar ter morrido com seus pais! Certeza de que tudo bem deixar ela aqui? E se ela sair procurando... Ela deixava comida pra mim. Que? Ela falava que não gostava de mim, mas... Algumas vezes eu o acordava. E via um filão de pão perto da lareira. Assado do jeito que ela sempre fazia. Ela não é um monstro, sabia? Ela só tá perdida. Quer caminhar? É, mano! E dá pra... Não, não dá pra voltar lá, ó. A câmera não vira. Não tem tempo do que pensa. Bom, né? Com hack de câmera, com certeza. Quando sair no PC, a gente pode tentar... Vai tentar voltar ali pra ver como é que tá a véia, tá ligado? E é isso aí, meu. Nesse clima tenso, então eu vou encerrando essa parte do detonado por aqui. Olha só, hein? Essa boss battle foi da hora, né? Eu curti. Tipo, bem, bem, bem assim... Fora do esperado, saca? Tipo, você tem que destruir uma panela, velho. Mas tudo bem. Meu, não esquece de se inscrever e deixar o joinha pra fortalecer a gente. Filmes, ativa o sininho. Tamo junto demais. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau.